Bom dia galera, esqueci que tava gravando, tava pondo aqui no suporte. Ah, que horas são agora? Eu acho que deve ser umas 4h20. E mais cedo, o que eu queria é dar uma olhada aqui galera, ó. Esse aqui, ó, onde nós vamos entrar agora, não sei se o guarda vai deixar a gente passar ali. Não sei se o guarda vai deixar a gente passar ali. Mas esse aqui, ó, é o Shopping Popular de Presidente Prudente galera. Shopping Popular de Presidente Prudente, ficou pronto agora há poucos dias. Não sei se foi há poucos dias, faz alguns meses que eu não venho aqui. Mas enfim, ficou bacana. Os boxes aqui, ó, já está em funcionamento. Estão todos com placas, todo o sistema elétrico funcionando. Ficou muito bacana, viu? Demorou um pouco pra ser entregue, houve alguns atrasos, né? Mas tem bastante boxes fechados ainda. Mas ficou muito bacana. Aqui é onde tem aquela passagem que você sai do outro lado ali, subterrânea. Pode ser que eles estejam mexendo ainda. Mas olha como ficou isso aqui. Ficou muito bacana. Já tem uma galera já trabalhando em algumas lojas com as placas, né? Ficou bem, mais organizado. Limpo. Fizeram um trabalho de paisagismo aqui. Muito bacana. Eu não sei o que funciona aqui debaixo, aqui no viaduto. Eu preciso vir durante o dia. Aqui é o banheiro público, né? Ficou muito legal, viu? Está de parabéns aí. A galera que trabalhou aqui. Valeu a espera. Olha o banheiro aqui, viu? Para cadeirante. Banheiro masculino, feminino, cadeirante. Tem um cara tossindo. Acho que o cara está dormindo dentro do box, né? Acordei. Ficou muito legal, né? Ficou muito legal, né? Ficou muito legal, né? Ficou muito legal. Concerto de celular. Olha que legal esse aí. Essa plaquinha aqui, olha. O luminoso. É o Thiago Celulares. Olha, tinha um guarda aqui. Cadê o guarda? Preservaram a árvore aqui, olha. Aqui era um lanche, antigamente. Olha lá. Shopping popular. Preservaram a árvore. Algumas lojas já mantiveram praticamente o mesmo lugar, a mesma localização. Mas ficou muito 10. A galera do grafite fez um trabalho bacana aqui, olha. Fizaram um trabalho bonito aqui. Ali provavelmente deve ser lojista. Mas tinha um guarda aqui. O guarda sumiu. Ficou bonito, hein? Fazia tempo que eu não vim aqui. Aí eu tava vindo pro serviço, eu cheguei muito cedo. Falei, eu vou dar uma olhada lá. Mas ficou bacana, não, senhor Zé? Como que é o nome do senhor? Jesus. Jesus? Encontrei o Jesus, então, hoje de manhã. O meu Luciano. Foi a melhor pessoa que a gente podia encontrar aqui. O senhor trabalha de guarda. É? Eu entrei por lá e desci dando uma volta. Ah, eu vim subindo aqui. O senhor teceu ali. É? É, eu achei que fosse alguém que tivesse dormindo dentro do box lá. Aí você deu uma voz, foi malgada, despeitado, conversando no celular, né? É, o celular, porque eu tenho um canal no YouTube. Ah, isso. Aí eu tava dando uma... Trabalho à noite? Não, eu vou entrar agora, às 6 horas da manhã. Ah, vai entrar. Trabalhou agora até as duas e meia. Aí tu me cortou o seu assunto. Eu tava aqui, ó. O carro parou ali. Aquilo ali, acho que é geologista, né? Hã? Ele é dono de loja, não? Eu tô de hoje. É, tá bom. Eu fiz a volta aqui, ó. Aí vem subindo aqui. Aí eu escrevi uma conversa. Aí eu voltei de hora para o filho. Ela saiu. Foi um fantasma essa hora. Saiu. Aí deve ser alguém... Vem trazer alguém, sei lá. Nada, mas não deixou ninguém. Ele abriu ali o porta-malas. Tava dando uma olhada. Eu achei que fosse de loja. O carro tudo amassado. Faz tempo que o senhor trabalha na prefeitura? Não, tu vai por conta. Aí por conta? É. Ah, então o senhor recebe duas lojas. É, duas lojas. Ah, aí é bom. Tem bastante box fechado ainda, né? Tá quase tudo. Durante o dia eles estão abrindo, essas que estão com a placa aí. É. Já tá funcionando já. E o pessoal tem vindo? Eles estão gostando. Estão gostando, né? Ah, é bem melhor, não? Espaço mais amplo. Eu trabalhei lá três anos e meio lá. Foi doído lá. Tem lanchonete aí? Tinha um antigamente. Já vai ter ali, ó. Mas estão fazendo aí, né? Aqui, ó. Ali debaixo da ponte ali ela tá funcionando o que ali? Tá onde? Debaixo da ponte ali tem um negócio lá, acho que da prefeitura. Aqui ou lá na frente? Ali na frente ali. A alimentação vai ser lá, né? Aqui está de um lado. Isso aí e esse aqui. Ah, tá. Pode ver já tem uns coisas, um bilhão de gás, tá vendo? Isso, já tem ali. E tem uns pilares ali, tem que ver? Pô, vai ficar bacana, hein? Vai ficar bom. Aqui fica só a loja. É. E a parte da alimentação. E vai emendar o caixão do outro lado, né? Vai ficar bacana. E já, a passarela aí já fechou. Aqui, eles estão mexendo ou vai fechar? Vai, vai, vai lá do outro lado. Vai continuar a passarela? Vai, né? Subterrânea mesmo. Vai, porque na passarela não, a passarela morreu. Aquela subterrânea não tem mais. Agora vai ser, vai ser por cima, então. É, vai ser de mim, o caçadão aí, vai. Ah, vai continuar o caçadão, então, até lá. Ou aí sim, hein? Vai sair lá na praça. Mas não vai passar a calma, desprez, tudo isso. Sim, sai na praça lá, já. É, sai lá na praça. Pô, vai ser bom pro pessoal da igreja ali, viu? Um acesso melhor. E o povo daí que vinha pra cá, né? Isso. Passar por baixo é perigoso. Ah, é muito perigoso. É. Durante o dia, dependendo do horário, eu... Principalmente quando se dá, assim, até 10 horas aberto. Da noite. O povo vem pra cá, compra as coisas aí, ó. Sei. Olha lá, tá vendo lá? Eles aterraram tudo, então. Olha o material lá, já vem. Entendi. Aqui vai sair um restaurante. É, aqui já tinha uns... Não. Umas lanchonetes, né? Não, mas aqui em particular, não tinha aqui, né? Os bairros. Isso, é, é. Agora, o restaurante, dá do muro pra lá. Boa! Já sai fora lá. Limpou tudo aí, já. Vai ficar bacana, hein? É. Olha aqui, ó. Uma minagem a pranho e a pranho tudo. Demorou, mas valeu a pena, viu? Então, rapaz. Ficou bom mesmo. Excelente. Mais organizado, né? É. Fica até melhor pro lojista mesmo. Um negócio mais organizado, limpo, né? E aqui, ó. Limpo que eu digo assim, sem... É. Sem nada, assim... Atrapalhando, né? Ficou bom. Toda a parte elétrica aqui, ó. É. Muito bom mesmo. Bem iluminado, né? É. Aí, ó. Viu que veio encaixar, dá um, tá vendo? Agora, eu entendi. Por que demorou tanto? Tá vendo? Capricharam. Aí, ó. Parou aqui. Aí vai continuar. Aí parou aqui, ó. Tá vendo? Sim. Aí vai sair lá. Tá saindo aqui, o pilar lá. Aí fica bom, hein? Muito bom. É. A passarela... Aqui, ó. É porque a via férrea não funciona mais, né? É. Linha de trem não passa mais. Então... Aí, ó. Ah, tá. Esse não foi aterrado, então. Não, olha lá. Tá vendo? Pode tomar, ó. Pode cortar que você vê direito. Sim, sim. Eu conheço. Já passei várias vezes aqui. Ah, escadinha. Entendi. Tá morreu. Fechou. Ali já tampou tudo, tá vendo? Sim, sim. Pô, mas ficou bom, hein? Vai ficar bom. Vai ficar melhor. Terrou tudo. Mas ele não tem mais. Sim. Aí. Agora, eu vejo como, né? É. Isso aí vai... Talvez vai ser o outro prefeito que vai mexer com isso. Sim, sim. É. Né? Aí é demorado, né? Porque daqui a um ano que eu tenho de novo, não é? Um ano e pouco, por aí. Acho que a próxima eleição, acho que daqui a um ano, né? Então. Então. Mas...